O que é urânio enriquecido? Se você já estudou sobre radioatividade, bomba atômica, usina nuclear, incrível Hulk, já deve ter ouvido falar do tal do urânio enriquecido. Mas o que é isso? Nós obtemos urânio na natureza através de um mineral, principalmente a uranita ou a Pecblenda, e esse mineral nos fornece o óxido de urânio. Só que a maior parte desse urânio está na forma 238, que não é físico, ele não quebra o núcleo, não libera energia com facilidade. Precisamos aumentar a concentração do urânio 235, que é só na ordem de 0,7%. Para isso, nós vamos transformar esse óxido em moléculas de UF6, que é um gás, e vamos separar moléculas de urânio 238 de moléculas de urânio 235, utilizando uma ultracentrífuga, e com isso nós conseguimos aumentar a concentração do urânio. Se eu aumento até 5%, eu já posso utilizar uma usina nuclear. Agora, para uma bomba atômica, eu preciso aumentar até 90%. Esse é o enriquecimento do urânio, e agora você sabe.